É sucesso, é mano DJ Na hora da carência ele me procurou Chegou até dizer que o amor acabou A minha inocência a ele eu entreguei Pelo teu marido, amiga, me apaixonei Eu já sabia que ele tinha outra Mas não imaginava que era em frente da minha casa Por melhor amiga, a falsa se passou Essa putione roubou meu amor Eu já sabia que ele tinha outra Mas não imaginava que era em frente da minha casa Por melhor amiga, a falsa se passou Essa putione roubou meu amor Ateu a química É sucesso, é mano DJ Eu já desconfiava que ele me enganava De tudo que eu podia ele nunca fez nada Logo com você que eu tanto ajudei Desculpa amiga, mas... Na hora da carência ele me procurou Chegou até dizer que o amor acabou A minha inocência a ele eu entreguei Pelo teu marido, amiga, me apaixonei Eu já sabia que ele tinha outra Mas não imaginava que era em frente da minha casa Por melhor amiga, a falsa se passou Essa putione roubou meu amor Eu já sabia que ele tinha outra Mas não imaginava que era em frente da minha casa Por melhor amiga, a falsa se passou Essa putione roubou meu amor 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 Eu já ouviviu